DJ Cabinho do Embura, esse sim é moral. A culpa foi sua em distância, agora tá vendo que vai me perder E mesmo assim eu vou te escutar, eu preciso ouvir o que tem pra dizer Mantenho o porteiro e te entregar o meu endereço dentro de um buquê Me liga mais tarde, eu preparei um jantar Vamos conversar, preciso te dizer Que eu errei com você, te machuquei sem querer Mas foi minha culpa A nossa história vamos recomeçar Vou dar uma chance pra tu me provar Que você é a única Mas será a única Sentimentos Mantenho o porteiro e te entregar o meu endereço dentro de um buquê Me liga mais tarde, eu preparei um jantar Vamos conversar, preciso te dizer Que eu errei com você, te machuquei sem querer Mas foi minha culpa A nossa história vamos recomeçar Vou dar uma chance pra tu me provar Que você é a única Mas será a única Que eu errei com você, te machuquei sem querer Foi minha culpa Foi minha culpa Foi minha culpa Foi sua culpa Por favor, desculpa A nossa história vamos recomeçar Vou dar uma chance pra tu me provar Que você é a única Duas será a única Tu mais será a única Duas será a única Nunca 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 seul Não pelo sebagai Nunca By Trinta Obrigado.